O Daniel ia falar um jogo que só tem gente pelada, mas ele nunca fala. Não, é que tem uns jogos que tem cena de sexo na verdade. Só sim. Pokémon. Os Pokémon são peladas. Não. São sim. Menos a Jinx. Ai. Ai. Nossa. Boa, hein? Boa a primeira vez. E isso que foi a arma vencer nesse, hein? Já começou bem. Fica na sua. Começou bem. Fica de boa aí na sua. Sentadinha aí, mexendo no som. Nossa. Fica aí com o Joseval, senão... Você vai ter o mesmo destino do Joseval. Joseval não tá aparecendo nesses últimos dias. Joseval, a mulher dele tá de férias. É por isso. Joseval faz muito tempo que não aparece mesmo. A mulher de taco dele. Cadê você, Joseval? Ixi, já foi. Joseval, Joseval, cadê você? Já acabou o expediente, menino. Já levou a marmita dele lá. Morreu. Não quero salvar, não. Fui fogo desgraçado. Morreu que você morreu no canto do topo da tabula. Virabula bem na parte pior. Esses fogos desgraçados. É campeão. É campeão. Eu tomei muito dano dessa vez. Esse aqui eu vou pegar esse aqui. Valeu, gente. Leva dano de perto. Ah, o tentáculo dele. Uhu. Faz um barulinho engraçado. Nossa, nem deu pra ver. O microfone tava tapando o rabo dele. Pra nem saber, Joseval. Mas aí vocês não perderam o rio. Não tava ouvindo o barulho do rabo. Agora perdeu. Só porque eu soube. Só porque eles querem ficar nessa tela pra sempre. Esse objetivo, meu Deus. Lógico. A gente ama esse chefe por isso. Ah, é um dragão. Quem ama dragão? Que 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 dragão? Ah, falar nisso é o que eu tava pensando um dia. Não. Ai. Que eu já tô pensando na oitava geração de Pokémon. Mas já tão fazendo. Mas já tem. Falou que já tem. Eu sei então. Eu sei. Sabe aquele Pokémon que deu o leak? É da oitava geração. Tá bom. Não falo. É o... Eu queria que fizesse um lendário que fosse... Ai. Ai, caramba. Pensei que era eu. Grama e fogo. Mas que a aparência dele... Como foi? Olha só. Só que a aparência dele fosse um dragão. Ah. Acho que ia ficar legal. Vocês acham que ia ficar da hora? Não. Que a gente nem ouviu. A gente não tava te ouvindo. Eu queria um Pokémon grama e fogo que fosse tipo um dragão. Que? É tipo um dragão verde. Pokémon grama e fogo é quando eles finalmente decidirem fazer um Pokémon sabor a pimenta. Não. Não vão fazer. É, não entendi. Pokémon grama e fogo que parece um dragão? Não. É um dragão na verdade. Só que verde. Tipo o Zarizar, sabe? Não é um dragão. Zarizar. Na verdade ele ia ser um dragão. Tá, mas... Só que dragão na época era muito apelado. Então eles iam fazer bem. Então. Eu queria que fosse tipo um dragão. Mas tipo um verde assim. Que sei lá. Lembrasse um pouco alguma coisa de grama assim. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver um bicho de grama e fogo parecer um dragão. Eu acho que sim. Como que ia fazer isso? Eu acho que sim. Não. Ah, ia ser uma boa justificativa pra ele ser fogo. Ah, porque ele solta fogo. Como que eles iam fazer um bicho grama e fogo ser um dragão? Mas na verdade tem. Tipo. Eu já vi tipo... É... Histórias e... E jogo que tem. Eu já vi um dragão quando eu tava andando por aí na Paulista. Que é dragão que tipo... É... Como posso falar? Que poderia ser tipo grama. Eles poderiam se... É... Fazer como se fosse... É... Ah, esqueci. O nome. Quando eles utilizam alguma lenda e tal. Eu lembro que tem um dragão que eles se transformam em árvore. Ah, esse fogo. Que eu? Sim, tem uma lenda. Tem um negócio que eu vi já. Um dragão que quando ele morre ele se transforma em árvore. Eu imagino quem inventa essas lendas. Ah, e falar nisso tem um anime. Os caras devem ser muito brisados. Tem um anime que... Parece que é longe. É de uma lenda. Um mangá. Que... Não... Um anime que sai de um mangá. Ah... Que ele... Será? Olha só. Se você dizia se desse, Daniel. Se você dizia se desse, Daniel. É um anime... Não sei se o Daniel viu alguma coisa. Que... O mago tem a cabeça de uma cabra. Que? Oi? Oi? É... De uma cabra. Se eu escrevi ele é de uma cabra. Eu sei que você ia falar de um macaco. Muito bem. É um anime que sai nessa temporada. E tem um dragão que morre que ele vira uma árvore. É, quando ele morre ele morre. Eu sei que tipo... Ah, ele poderia se basear nisso. Entendeu? Eu sei que... Os lendários de XY só não foram baseados numa lenda que é tipo uma árvore... Gigante. Embaixo viria uma cobra que é tipo... É... Da mitologia nórdica. É... Que é o Zeard. Ah, eles poderiam inventar um lendário assim. Aí tem um bicho da morte que é o... O Ivelton. Sim. Aí que fosse grama e... Fogo e que fosse um dragão. Esse é o Ivelton. Eu acho bem legal as ideias que eles tiram os lendários assim. Que eles tiram de mitologia as vezes. Ah, eu acho que todos os lendários são muito assim bem feitos assim. Alguns, né? Ah, ah, ah. Qual que é a história do Hitron? Não fala. Ah, mas tem uma coisa que ele nasceu. Tipo lá no fundo. Eu não sei o negócio assim. Até aí o Slugma também nasceu. O Slugma é mal lixo. Eu sou menino, eu sou menino. Até aí o... O Eitei é o dono do Vulcão. Porque ele é Pokémon Vulcão. É, tentava... O Hitron é o lendário menos lendário. É tipo... Ele é pior que a Fione. Olha que a Fione é bem inútil. A Fione é outro lendário não lendário. Ah. Manaf, só que forma nerfada. Não sei pra que ele existe. Ele só dá com o Dito mesmo que você quiser. A Fione é... Foi só pra completar a Pokéagenda só que inventaram. Deve ter falado... Ah, tem que ter essa quantidade de Pokémon. Se você não. Aí fizeram um a menos. Aí inventaram a Fione. Ai... Sucita! Tá quase. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Gol milhaindário! Não ia dar um novo com esse... Gol milhaindário! Ai! Ah, gente não! Vocês fogo! O fogo da paixão! O fogo da paixão! Uuuuuh! Here goes! Here goes! Se você pode jogar sexo ou não fica com o tremendo! Não! Eu crio o balde Parkinson! Nada disso aí deve ser mal-menta! É! É sério! Para outros lugares também, dependendo! Não! Eu achei que os atores falam a questão de... Pisoterapia! Que? É! É! Porque tem muita coisa que fica assim! Acho que não ajuda em nada isso não! Tremendo é melhor assim! Ai droga! Estimula os... Não era para estar carregado o meu super inteiro! Ah! Da hora! Morri para dois coisas que não foram conseguindo! É bem! Eu vou trocar meu super! É muito ruim esse super! Se fosse mais tempo até que vai! Mas é muito pouco tempo! Pronto! Mais ou menos! Mais ou menos! Agora vai! Tá pronto agora! Agora a gente vence hein! Não vence nada! Agora sim jovenzinho! Tá chorando! Ixi! Tá chorando! Dá muita... Muita pressão na cabeça! Esse barulho aqui ó! Esse aqui não vai conseguir! Se atingir! Esses dias eu tava vendo... Olha a propaganda hein! Olha a propaganda! Eu tava... Eu baixando o celular Uber Eats! É uma das lágrimas! Algum dia eu uso! O que? Sabe Uber Eats? O que é isso? É um Uber só quer de comida! Ele tipo... Você pede a comida! Aí tem vários restaurantes participantes! Aí você pede a comida no celular! Ele vem pra você! Ele é bom bom! E se ativar as coisas que eles fizeram? Por que eles fizeram um copinho de porco? Algum dia eu peço! Porque tem umas hamburguer... Ai! Bem na hora que é usar o suco! Tem umas hamburguerinha que parece mó bom! E é barato! Aqui eles rebram minha vida! Ainda não! Tá tremendo! Tá tremendo! Tá tremendo! Tá tremendo! Sabe o que eu tava vendo agora? Você vê? Você enxerga? Você não é cego? Eu achei que você era um cego menino! O que eu tava vendo agora... Meu, nossa! A cama do Daniel era bem muito pequena! Ah! Eu acho que você quer que... Ele é obeso mas não tenta assim! Não! É sério! Gente! Quase o meu... Olha! Ia ficar muita coisa fora! Ia ficar muito fora! Se bem que eu gosto mais de cama de casal! A minha cama é de casal! Se bem que eu não... Eu não me importo muito não! Dormir solteiro! Ah! Uma pena! Só que você nunca vai ter uma mulher pra dormir com você! Uma pena que eu não sou casado! Eita! Eita! Vai dormir sozinho! Tá bom! Então vai ser com o homem! Não! Só vai dormir com o seu cachorro lá! Pior que eu durmo com o meu cachorro! Sério! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Você tem duas vidas Daniel! Aproveite! Ai gente! Agora não né gente! Por favor! Agora é pra casa! Ai caramba! Ai caramba! Ai Daniel! Só vai ser recargado! Só vai ser competente! Vai Daniel! Eu atirei na bolinha! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! É! Tô falando aí que eu vencer nesse aí! Já posso mais ser detalhe do episódio! Se a gente vencer você vai beijar a bunda Daniel! Eu quero só ver! Quero só ver! Mas não é só beijar a bunda não! É beijo grego! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Parou com essa vida! Vai eu tomar bosta nesse... Vamo lá! Vamo lá! Nesse episódio! Neste... Nesta run! Ah! Como que eu não morri? Como que eu... Oi! Como que eu não tô morrendo? Pensei que cê falou que iria tomar bosta no bicho Também Cê falou, vai tomar bosta Ai, velho Ah Cê morreu, né? O bicho me seguiu, eu pulei pra cá e ele fez Nem deu pra ti, meu amor É campeão Eu tenho certeza que eu não vou sobreviver na última forma dele Tipo agora, assim Oi? Alô, jogo Eu morri jogo Jogo Alô, jogo Alô, jogo Joguinho Joguinho A gente tá morto A gente tá morto Ai vocês não salvaram o jogo Renice aí, velho Renice aí o jogo Vai, Daniel Pera, eu tô Vai, menina Tô observando ele Vai, louca Alô, joguinho Alô, joguinho Alô, joguinho Nossa, não dá nem pra pausa É, não dá pra pausa Só faz um reboot aí Ih, vai perder o save Alô, joguinho Alô, joguinho Alô, joguinho Joguinho Viu, eu Vou ligar a luz Tá escurinho aqui A gente é melhor Eu não vi de não estar escuro, mas pra gente ficar escurinho aqui Escurinho é mesmo, cara Ah, não, não Eu sou... Eu sou menino do dia Espera, não mexe Caralho, caralho Olha só Como a gente... Ó, 53% Olha só Mais da metade Ó, 3D, hein 3D Você que tá com os 3D Cuidado pra não levar o soco na cama Vai lá, vai lá Cadê? Vai Hiiii Deixa eu ver se os equipamentos estão certos É, campeão Tá certo Tá tudo certo Aqui ó Vamos lá Agora vai Sem tabuque do jogo Ah, não sei Acho que eu morri muito fora da tela É Acho que deu algum glitch assim Porque você morreu muito fora Aí ele não contou mais ou menos Uuuuuh Sacada dele Mas já pensou se vocês ficassem ali Aí vocês iam vencer depois do tempo? É Eu tava esperando isso É Droga Eu acho que eu vou comprar o... Eu vou juntar dinheiro pra comprar o upgrade do... De vida Já que eu vou bastante 5 vidas é ó, maneiro Nossa, mas ainda tem mais vida pra comprar Eu achei que não tinha mais upgrade de vida Vai ficar mais caro E... Então assim, começa a... Se eu tiro... Eu quero fazer o que vai E... 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 Ha... Maldito... Maldito Cacaluto... E... 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 Tá com umas boas Dona de las de blusa alias Que dairam não me irritar Ogch... Retira meu... Só por isso eu não vou fazer já não Dona de mitos ai mano Ta isso ok É só... Bolarem estrategicamente, é uma alternativa para o cara Tá parecendo um gorila com controle, mano. Mexa isso aí. Mexa esses golpes aí, Tito. Faça uma fase. O esquema é DPS aqui. Mas é que eu não tenho negócio de charge ainda. Você pode segurar, mas a gente vai te repassar. Tem que te dar o máximo possível. Agora hein. Parei, Jardim. Olha só hein. Tô ministrando meus ataques. Ai ai ai. Acho até um aí que tá parado a tela ali. Tá parado a tela. Ó, parado aí. Nem que deu pra gravar, mano. Não pare de gravar não. Não pare de gravar não. Você vai ser isso na computação. Mas é pra não entrar no sleep mode né, criança. O que você falou, Daniel? Que eu não vou conseguir vencer essa... Dessa vez. Já tô com zero de HP. Fala né, Daniel? Se vencer na vida, já tá bom né. Se vencer no jogo, já é bom. Se conseguir uma namorada, já tá bom. Já venceu na vida. Já tem a minha noiva. Ai, cara. Não é uma real nessa. Gente, eu lembro dele. É uma personagem... De... É anime? Não é anime. É jogo. É jogo. Só jogo. Não é jogo. É de quem? É vida real. É de jogo. Não é de jogo. Ele tem aqui um monte de bonequinha. Não é jogo. É uma bonequinha. Tipo, eu não sei que já mostramos aqui nos vídeos. Tem jogo, mas não é jogo. Que que é então? Ai eu fico assim. Ah, difícil. Vida real, Daniel é real. É verdade. Ai eu fico assim, sabe? Eu fico pensando, meu deus, essas amizades. Gente, se vocês venceram agora é muito mentira porque... Falta exatamente um minuto para acabar o episódio. Ah, ele cuspiu na minha cara isso. É, vai mais um. A gente quase conseguiu. Seguiu? Seguiu? Então... Botava assim, ó. Então, os dois pedaços do Ai porque vocês falaram... Não, nesse a gente vence o grego. Só por isso você já vence agora. Na última tentativa não. Vai, vai, vai. E você vai ter que beijar na bunda lá. Veja o grego. Vai, vai, vai. Vai fazer, hein. Se a gente vence... Não, vai não. Se a gente vence... Não vai não. Para com isso. Veja o grego, hein. Para com isso. Não é na anádega não. Veja o grego. Vai, vai, vai. Vou me matar aqui. Não, Daniel. Para. Para, Daniel. Só por isso eu vou vencer sozinho. Daniel, você acha que eu vou dar um beijo no sul? Não, eu não quero... Ah, agora eu estou com um de vida. Só que eu venho assim, mano. Valorize sua vida, jovens. Você tembra amarelo. É! Eu dei retry mesmo. Eu não quero... Que impulsos disso. Sai. Agora é o último. Agora é o último. Está insistindo, hein, Daniel. Está insistindo. É, ele quer, hein. Ele quer, hein. Olha lá. Eu não vou dar, mas... Caio esperto, hein, joguinho. O Doug vai dar, hein. É, não. Está louco. Eu vou sujar minha boca. É, se faz ele fazer uma lavagem mesmo, né. Ai, Deus. Usar um PD, né. Não. Ele fazer uma lavagem mesmo. Tem que tomar os ativos, assim. Não. Ele fazer uma lavagem mesmo para não ter risco. Um camarrão, minha amiga, assim. A gente perde muita vida nessa parte. Você perde. Ah, desculpa, então. Quero ver quem vai morrer. Ah, vou morrer. Ah, vou morrer. Não, o Zé é muito pra... Ah, não, essa aqui. Tchau. Nossa, não sei se vocês vão dizer nesse. É mentira. E vocês planejaram. Já sabe que você vai ter que fazer, hein. Aí vocês planejaram, hein. Como a gente vai planejar isso? Ufa. Última tentativa. Ah, feo. É então, né, galerinha. Eu acho que vocês falharam aí, hein. Próximo episódio. Próximo episódio, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.